E homenagem a todos os vaqueiros, meninos! Sera no churro do porra, babá! E Miel Cidês, o mural de Nova Canaã, Bahia! Foi convidado pra Nova Queijada, no interior de uma ex-namorada Mas eu não sabia que ela estava, assistindo tudo da arquibancada Eu derrubava o boi, a galera fraldia, e ela sorria na queda do touro E no fim da disputa ela veio com vontade, louca de saudade pra reatar o namoro Eu digo assim! Olha que foi, foi, foi na vaquejada, naquela batalha bem pertinho da cancela Foi, foi, foi na vaquejada, na arquibancada que eu me aproximo e dele Eu disse foi, foi, foi na vaquejada, naquela batalha bem pertinho da cancela Foi, foi, foi na vaquejada, na arquibancada que eu me aproximo e dele É diferente, é diferente! Foi convidado pra Nova Queijada, no interior de uma ex-namorada Mas eu não sabia que ela estava, assistindo tudo da arquibancada Eu derrubava o boi, a galera fraldia, e ela sorria na queda do touro E no fim da disputa ela veio com vontade, louca de saudade pra reatar o namoro Eu digo assim! Olha que foi, foi, foi na vaquejada, naquela batalha bem pertinho da cancela Foi, 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 foi na vaquejada, na arquibancada que eu me aproximo e dele Olha que foi, 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 foi na vaquejada, naquela batalha bem pertinho da cancela Foi, 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 foi na vaquejada, na arquibancada que eu me aproximo e dele É diferente, é diferente! E é o sujeito, o moral de Nova Canaã, Bahia Todo mundo da quebra É diferente, é diferente É diferente, é diferente É diferente, é diferente Chama, chama no forró É diferente, 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 é diferente